Música Olá você que me acompanha aqui no programa da TV Itajubá chamado Olhar Ampliado Estamos neste ano realizando uma série de encontros com pessoas e instituições que realizam algo de relevante na sociedade acreditando que de fato este mundo, essa realidade pode ser diferente e portanto hoje o programa Olhar Ampliado como missão me trouxe aqui no parque da cidade de Itajubá para que a gente possa conversar um pouquinho aqui com duas pessoas professores e personalidades importantes que estão realizando uma ação iniciando um projeto muito legal uma ação social fundamental baseada na nossa vida naquilo que a gente pretende realizar na inclusão, solidariedade, fraternidade e portanto eu convido você que está me acompanhando aqui neste programa a primeiramente curte, comente e compartilhe este programa para que mais pessoas possam acessar essa nossa prosa e sendo assim hoje aqui no parque da cidade de Itajubá vou conversar com Eduardo Sato e professor Ferdinando ele que é da Arena Park e o Eduardo Sato é o idealizador de um projeto social muito legal e eu quero convidar você a assistir junto com a gente aqui esses próximos minutos enfim, senhores, sejam muito bem-vindos a essa nossa prosa e quero agradecer vocês pela oportunidade da gente poder levar para Itajubá, para Itajubá e região para onde a internet puder nos levar alcançar essa nossa conversa para que mais pessoas possam conhecer vocês e em especial conhecer o projeto que o Eduardo Sato como parceiro do professor Ferdinando estão realizando aqui enfim, sejam muito bem-vindos Senhor Leandro, a gente agradece pela oportunidade de a gente estar divulgando o nosso projeto sou o professor Ferdinando formado com a Ação Física formou em 2011 aqui na FEB em Itajubá já trabalho com futebol já antes mesmo da formação então já tenho uma bagagem aí no futebol joguei, amador aqui na região então a gente tem essa experiência e a ideia do futebol é sempre a gente ajudar a formar cidadão é lógico que a gente vai ter lá na frente pode ser um ou outro que chegue no profissional mas a gente contribuir na formação do cidadão né, por isso faz regras eu tenho a escola de futebol aqui no Arena Park a gente começou em 2018 e o Sato, meu amigo e agora parceiro aí me convidou para essa empreitada aí que eu abracei bacana, viu? mas fala, quem é Eduardo Sato? Bom, boa tarde obrigado aí pela oportunidade de estar vendo esse espaço da divulgação desse nosso projeto então meu nome é Eduardo Sato eu sou engenheiro formado aqui na Unifei né, sou natural de Campinas sou casado com a Cristina e tenho dois filhos a Fabiana, que é a mais velha e o Rafael, que tem nove anos aí que é o meu caçula e que é o inspirador aí desse projeto foi toda a inspiração desse projeto legal, viu? e hoje nós vamos falar aqui, pessoal sobre um projeto chamado Futsal Down e eu quero que eles possam levar para mais pessoas essas informações porque, afinal de contas trabalhar com inclusão fraternidade solidariedade é um desafio e sempre foi todos os tempos mas ainda mais em tempos que nós estamos vivendo e assim para as pessoas que não conhecem o que é a síndrome de Down porque esse projeto está alicerçado sobre essa questão também esse tema importante vocês podem falar para mim um pouquinho o que é a síndrome de Down para a lei para as pessoas que não conhecem então a síndrome de Down a primeira coisa ela não é uma doença infelizmente ainda tem muitas pessoas que acham que a síndrome de Down é uma doença a síndrome de Down é uma alteração genética que acontece no vigésimo primeiro par de cromossomos nós, pessoas típicas comuns a gente tem no vigésimo primeiro um par e as pessoas com síndrome de Down elas têm três cromossomos daí também o nome trissomina de 21 que é uma nomenclatura que vem sendo trabalhada até porque a síndrome de Down até por conta do se a gente traduzir o Down para o português ele significa para baixo então o pessoal está fazendo um trabalho para tentar mudar essa nomenclatura e só fazer um parênteses o Down é por causa do sobrenome do inglês que descobriu essa alteração genética então basicamente a síndrome de Down é isso ela não é uma doença uma coisa importante de falar também para as pessoas com síndrome de Down que elas são pessoas extremamente capacitadas elas podem se desenvolver porque infelizmente ainda existe muito preconceito muito paradigma onde as pessoas acabam tratando essas pessoas como pessoas doentes entre aspas que não têm essa possibilidade de se desenvolver e na verdade isso não é não é uma realidade a gente vê muitas pessoas com síndrome de Down que se desenvolvem muito bem podem contribuir para a sociedade podem ser pessoas produtivas basta a gente realmente acreditar fazer um trabalho de inclusão e ajudá-las a se desenvolver e tudo isso é importante Eduardo porque muitas vezes na nossa cultura ocidental a gente tem essas dificuldades com a linguagem então tem a questão da síndrome de Down e a gente acredita em que muitas pessoas que têm a própria deficiência o déficit na eficiência como assim mas de que eficiência que nós estamos falando então o que de fato torna uma pessoa ou qual é o prerrogativo que eu coloco em cima de uma pessoa para dizer que ela é eficiente ou não enfim por quê? porque crianças também portadoras do transtorno de espectro autista por exemplo também podem realizar diversas e inúmeras ações e assim a gente pensar espaços de inclusão que podem ser como este aqui que nós vamos já tocar nesse assunto como pode ser também o mercado de trabalho para essas pessoas então pessoas que têm o TEA que são autistas que são portadores do espectro autista e as crianças que têm essa síndrome de Down é importante classificar um pouco melhor corretamente entendendo que não é doença e que elas não limitam a sua capacidade laboral de produção de produzir na vida e assim a gente poder também tocar nesse assunto da nossa nomenclatura e a gente poder colaborar nessa expansão de consciência da nossa linguagem e portanto eu gostaria de poder falar com vocês assim puxar aqui o professor Ferdinando para que falasse um pouquinho para mim porque esse projeto do idealizador do Arte Sato está acertado aqui dentro da sua escola fala um pouquinho para mim da área na parque para que a gente possa falar dessa ação social perfeito eu tenho como te falei eu tenho escola de futebol aqui desde 2018 e a gente sempre foi aberto para atender todo mundo entendeu quem procurou a gente a gente tem um espaço aqui a gente encaixa dentro de cada um com a sua especialidade a sua parte especial a gente atende todos o Rafa começou com a gente em 2019 e eu vejo que assim quem tem que estar preparado são os profissionais que vão trabalhar com isso a gente que tem que estudar procurar entrar no cada criança tem sua particularidade a gente tem que entrar no universo deles não eles entraram no universo nosso de adultos eles são crianças então assim a gente tem que levar todos juntos hoje em dia com a tecnologia com o avanço da tecnologia as crianças estão perdendo um pouco do ato de praticar atividades fitness e esportes então a gente tem que gerar esse momento aquele momento prazeroso então foi através disso o Rafa começou com a gente treina com os garotos e o Sato deu a reportagem lá e me convidou pra entrar nesse projeto do T21 o Arena Park ele é uma escola de futebol pra criança de que idade até que idade a gente começa aqui é uma coisa assim que muitos pais falam mas como assim a gente começa com 3 anos de idade criança a partir de 3 anos mas é isso porque eu e o professor Thiago que estuda muito essa parte de psicologia da criança a gente está procurando cada vez mais se preparar pra atender essas crianças porque assim com 3 anos de idade tem que ser uma atividade muito lúdica você tem que entrar no universo deles não chegar ali e falar não tem que ser assim não a gente tem que entrar no mundo deles aqui tem que ser um ambiente prazeroso pra eles legal viu e de fato poder trazer pras crianças essa possibilidade funcional mobilidade nesse desenvolvimento e o esporte é o desenvolvimento também cognitivo e não só laboral de funcionamento muscular etc no entanto futsal da onde surgiu isso Eduardo Sato fala pra mim qual é a motivação central pra que você possa estar desenvolvendo junto com o parceiro Ferdinando esse projeto da futsal da onde começa e pra onde que pretende ir essa caminhada toda como eu comentei anteriormente a inspiração minha é muito no Afro no Afro de 19 anos e na verdade começa tudo quando a gente é criança porque eu sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol só que infelizmente por falta de habilidade mesmo não consegui me tornar um jogador e aí quando a gente e eu e minha esposa tivemos de filhos acho que isso foi resgatado e eu falei assim poxa eu não tive esse sonho mas talvez meu filho possa ter a minha filha veio primeiro ela não gosta de futebol mas não impediria dela ser uma jogadora mas ela não gosta e aí quando a gente ficou sabendo do Rafa eu conto essa história porque realmente a gente na nossa ignorância na nossa falta de conhecimento de informação e até mesmo de egoísmo quando eu fiquei sabendo que o Rafa tinha sido um vidal parece que tudo acabou meu filho não vai jogar futebol não vai torcer por Corinthians que eu sou corintiano não vai conseguir chutar uma bola e ele também provou não o contrário e isso aconteceu quando ele tinha um pouco mais de um ano que eu estava assistindo um jogo de estava mudando o canal na televisão e começou a passar um jogo de futebol de salão e eu coloquei para assistir ele estava um pouco mais distante ele viu ele veio até mim tinha uma bola de meia nesse trajeto ele chutou ele caiu ele levantou pegou trouxe para mim ele sentou do meu lado ali eu pedi perdão para ele de duvidar e de acreditar que ele poderia ser sim um jogador poderia sim gostar de jogar futebol porque na minha ignorância eu achava que ele não ia poder fazer isso e aí com o tempo passando eu vi que ele começou a ter gosto pela bola a gente colocou ele primeiro no clube Itajubense onde ele começou na escolinha de futebol de salão isso foi em 2018 mais ou menos e aí quando foi final de 2019 o Ferdinando como o Ferdinando já estava estruturando a escola dele a gente resolveu trazer o Rafa para cá e a partir daí a gente começou a acompanhar o desenvolvimento dele e a gente viu realmente que ele tinha habilidade muito mais habilidoso do que o pai e aí no começo desse ano de 2020 desculpa a gente teve a pandemia em 2020 aí a gente afastou um pouquinho mas como eu tenho bastante amizade com o Ferdinando fiz uma proposta para ele porque o Rafa não podia deixar de fazer uma atividade física e aí eu fiz a proposta dele fazer aulas individuais como a gente estava em campo aberto e tal não teria problema ele topou e aí que a gente viu que o Rafa se desenvolveu muito mais e aí veio esse ano todo de 2020 esse começo de 2021 quando foi o começo desse ano o Ferdinando lançou um desafio para os alunos eu falei vamos colocar uma garrafinha de água e vocês vão aceitar essa garrafinha e o Rafa quis fazer então vamos fazer vamos fazer vamos mandar para o tio Ferdinando e eu fiquei impressionado com ele é canhoto e fiquei impressionado com a pontaria dele e aquilo me chamou atenção e nesse período eu comecei a pesquisar um pouco mais porque eu já sabia que o futsal do out tinha sido campeão mundial em 2019 mas até então eu não tinha muito contato não tinha pesquisado nada quando eu comecei a pesquisar descobri o Instagram do Cleiton Monteiro que hoje ele é o técnico da seleção brasileira que é o cara que é o responsável da visibilidade do futsal do out hoje no Brasil e até no mundo descobri ele no Instagram mandei um vídeo do Rafa e para minha surpresa e para minha alegria ele respondeu pô esse cara vai ser esse moleque vai ser crack e aí com esse vídeo eu falei assim puxa vida primeiramente eu pensei de mudar para uma cidade que pudesse ter uma estrutura para ele mas logo em seguida já veio a ideia eu falei poxa por que não criar alguma estrutura aqui em Itajubai na região aí é claro que veio o Ferdinando que já atende o Rafa já mais de dois anos já conhece ele desde quando ele nasceu ele agarrou aceitou a ideia e aí nós fizemos esse desafio de falar pô vamos implementar o projeto de futsal down a Itajubai na região para a gente poder atender essas crianças e a gente não precisar mudar para uma cidade que tenha estrutura porque hoje no Brasil tem por volta de 40 equipes já de futsal down o J.R. Corinthians foi o primeiro que foi lançado em 2007 graças ao trabalho do Cleiton Monteiro que além de técnico da seleção hoje ele faz parte da Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Intelectuais e além disso ele faz parte da Federação Internacional para Atletas com Sininho de Down então isso daí ajudou muito na visibilidade do futsal down que foi campeão em 2019 hoje graças a todo esse trabalho o futsal down da seleção brasileira tem um patrocinador oficial que é a Gillette porque em 2017 no primeiro mundial o Brasil ficou de fora por falta de verbo caramba e todo esse trabalho que o Cleiton vem fazendo motivou a gente também a por que não fazer esse projeto aqui que legal professor Ferdinando fala pra mim também uma questão muito importante que é a seguinte atender crianças com síndrome de Down é diferente do que as crianças chamadas típicas por aí? olha Zileandro tipo assim toda criança como eu falei tem uma particularidade você tem que não existe uma criança igual a outra criança gêmeas que são criadas no mesmo espaço para os mesmos pais uma é diferente da outra então nós profissionais temos que ter uma sensibilidade ter um feeling pra saber tratar cada criança do seu jeito entendeu? não é tratar todos iguais cada um tem um jeitinho de você falar um jeitinho de você convencer de você pedir pra ela fazer aquela atividade entendeu? muito legal então esse que é importante aí é o termo que a gente usa bastante que é a questão da singularidade né? então o que o Ferdinando tá comentando é muito importante porque assim independente se a criança ela tem algum tipo de deficiência ou não todos nós temos limitações né? então a gente precisa saber trabalhar isso de forma singular né? então cada um como o Ferdinando bem colocou aqui a gente precisa realmente saber como trabalhar né? muito legal e pensando Eduardo Sato em desenvolver esse projeto que nasceu do teu coração entrando em contato com pessoas com o professor Ferdinando quais são os passos depois pra que esse projeto do Futsal Dal de fato vai acontecer vai pra prática que aqui a gente tá num estágio já embrionário a gente já tá nos primeiros momentos como é que tá essa realidade desse trabalho social que vocês estão fazendo aí? então na verdade essa ideia surgiu agora em junho né? final de junho que a gente realmente colocou em prática na questão da divulgação né? a ideia é a gente agora nesse início a gente montar né? essa equipe vamos falar assim né? então a gente tá por isso que a gente tá reforçando muito a questão da divulgação né? das pessoas que né? tem algum familiar com sinumidal algum vizinho algum conhecido né? que procurem a gente aqui tanto no Arena como no Instagram a gente tem o Instagram que é o arroba T21 Arena Park que inclusive já tem uma ficha de inscrição né? que as pessoas interessadas elas podem entrar lá acessar e podem fazer essa inscrição pra gente poder ter essa demanda né? então inicialmente a gente quer montar né? ver qual a qual a qual vai ser essa demanda né? lembrando que a gente tá falando que começa a partir de seis mas nada impede da gente atender de três, quatro, cinco anos né? a gente a gente tá tá aberto pra esse trabalho também né? a gente quer sentir o interesse mesmo né? que as pessoas procurem a gente aí a partir disso a gente sentir essa demanda a gente vai estruturar direitinho o projeto mas ele tá aberto pra meninas pra meninos pra jovens adultos entendeu? ele tá aberto pra população em geral top que é importante colocar né? que hoje como que tá sendo dividido o futsal down né? em outras escolas em outras equipes né? eles começam a trabalhar de crianças com seis até quinze por que a gente fala até quinze? porque a partir dos quinze anos esse adolescente ele já pode participar dos campeonatos que já existem né? no Brasil aí no mundo então por isso que eles falam né? que é ter uma categoria de seis a quinze e depois de quinze até quarenta quarenta e cinco né? tem atletas da seleção brasileira hoje com quarenta anos quarenta e cinco anos mas aí os pais na hora que estiver assistindo esse nosso vídeo aqui pode falar o seguinte mas o meu filho ele não vai participar de campeonato mas o meu filho ele tem uma série de dificuldades qual é a vantagem dos pais terem a consciência de que de fato isso daqui esse projeto social vai agregar na vida dos nossos filhos é o projeto a gente não está buscando só pessoas para participar de competição nessa vida essa é uma coisa que a média e longo prazo a gente mira lá na frente mas a ideia principal do projeto é ajudar eles a serem mais independentes a ter os benefícios do esporte da prática da atividade física a parte de coordenação motora a parte de socialização então o objetivo principal do projeto é ajudar esses jovens em todos os benefícios que o esporte proporciona depois na medida que o projeto for encorpando a gente opa legal está criando forma aí a gente pensa em entrar em uma competição que até quem destacar vai ser uma motivação extra para treinar para melhorar legal então tem esse viés também da socialização e tem o viés também da gente poder ser competitivo de fato também demonstrando que a gente pode fazer a inclusão mas também essas pessoas tem a condição de ocupar o seu espaço na vida e no mundo então é uma demonstração clara dessa possibilidade que eu acho fantástico e parabenizo vocês por essa ação agora na questão da gente desenvolver esse projeto vocês contam com apoio de quem como que vocês estão se organizando já muitos pais que estão junto com vocês aqui a gente está promovendo uma divulgação para levantar essa demanda para que mais pais possam entrar em contato com vocês e uma questão importante somente pais da cidade de Itajubá vão poder participar desse projeto como é que está sendo discutida essa questão entre vocês aí então inicialmente a gente conversou e a ideia é realmente atender não só Itajubá como toda a micro região de Itajubá tanto que a gente tem um plano de começar essas aulas ao sábado para facilitar o transporte para poder atender as pessoas da região então inicialmente a gente está pensando nessa linha legal e aquelas pessoas que têm interesse então pode entrar em contato com vocês pelo Instagram que vocês estão ali tem um formulário que pode ser preenchido com todas as orientações essas crianças que vêm para participar dessa escolinha ela passa por algum ela precisa por exemplo trazer exame médico quais são os requisitos básicos ou a que fornece o que mais que ela precisa estar trazendo para que vocês possam ter a condição de pôr ela no campo no caso das pessoas com ser melhor é importante a gente precisa de alguns exames inclusive na ficha de inscrição já solicita esses exames que é importante antes dela começar a atividade física tipo nova que é a questão da raio X da coluna cervical é importante a gente ter essa autorização do médico que ela pode participar de uma atividade física e a questão cardíaca que a gente sabe que muitas pessoas com síndrome da aula tem problemas cardíacos então esses são os dois principais exames que eu acredito que seja diferencial das crianças típicas que já fazem a escolinha aqui com o Fordinando já tem algum parceiro relacionado a realização desses exames médico cardiologista radiologista clínicas pessoas que possam ajudar nessa questão tendo em vista também que esse projeto é social e muitas pessoas sem condições financeiras às vezes de arcar com rapidez para ter esses exames não sei se tem algum parceiro nesse sentido como que a gente pode ajudar aí na divulgação para que mais parceiros possam se somar nesse projeto é por enquanto a gente ainda não tem parceiros nessa linha nesse sentido é claro que a gente já discutiu sobre isso também até por conta dessa questão que a gente sabe que infelizmente não todos tem condições de estar pagando um exame desse mas a gente espera assim que for encorpando o projeto a gente consiga parceiros que possam auxiliar nesses exames nessas avaliações assim como você tinha feito inicialmente também a questão dos parceiros hoje parceiro é eu e o Ferdinand nós estamos contando com várias rádios amigos que estão ajudando nessa divulgação e por enquanto a gente está trabalhando eu e ele aqui mas é claro que a gente vai precisar e a gente conta realmente com empresas pessoas que possam ajudar a gente de alguma forma e as empresas pessoas jurídicas que tiver interesse também podem entrar em contato mandar mensagem para a gente a gente encaminha o Instagram o pessoal aqui também está disponível para que a gente possa articular esse FUT Saudal cada vez mais forte a serviço da vida do coletivo e dos nossos filhos porque afinal de contas qual é a nossa utilidade nesse mundo por que nós viemos aqui qual é a missão nossa enquanto pais enquanto família essa célula mãe da sociedade por que não a gente se ajuntar nesse projeto e colaborar para que ele possa romper a fronteira de nós mesmos daquele individualismo de eu olhar só para a minha família para as minhas questões e assim a gente transcender o nosso próprio limite porque juntos a gente vai mais longe e consegue mais e aí eu quero convidar você que está me assistindo a entrar em contato aqui com Eduardo Sato e professor Ferdinando da Arena Park também curtir comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também se achegar você que tem um amigo um parente um vizinho que sabe que tem uma criança uma pessoa com a síndrome de Down pode encaminhar esse vídeo também e quem sabe isso pode fazer bem para mais pessoas e aí esse é o nosso compromisso aqui Futsal Down dia de sábado o que vai ocorrer horário de manhã horário à tarde como que vai acontecer já tem dado uma data fixa para começar está esperando essa demanda como é que está esse cenário aí desse projeto que está iniciando que tem tudo para ser fantástico esse primeiro momento a gente está sentindo essa demanda mesmo e a gente vai analisar se coloca no sábado de manhã ou à tarde entendeu mas assim no segundo momento desse fato a gente pretende colocar durante a semana também para quem já mora na cidade então o que a gente precisa é que a população de Itajubá quem estiver assistindo o seu programa que divulgue ajude na divulgação se conhece alguma família que tem uma pessoa comente porque a gente precisa de quem tem interesse e a partir daí a gente vai estruturando tomando as decisões em cima da demanda a gente consegue desenvolver o projeto saber quem realmente de fato pode estar ajudo e assim a gente poder servir a comunidade com este projeto social importante pessoal a gente vai chegando já para o finalmente da nossa prosa que tem justamente esse intuito de informar a população desse projeto futsal total nascente inspirado aí pelo pai Eduardo Sato no seu filho Rafa junto ao parceiro o professor Ferdinando da Arena Park é fundamental que a gente possa se ajuntar para que mais coisas possam acontecer nesse sentido e parabenizo vocês viu é uma alegria uma honra para mim estar aqui podendo contribuir de alguma forma nessa divulgação eu como pai sei os desafios que são o amor que nós temos pelos nossos filhos e esse amor manifestado em uma ação social isso é muito bonito e parabéns mesmo pela ação pessoal vocês que estão nos acompanhando também pode continuar contribuindo com a gente vocês conhecem uma empresa conhecem um parceiro alguém que se motiva a ajudar o outro nesse projeto vem com a gente vem somar aqui de alguma maneira vem contribuir e assim a gente vai fazer esse projeto crescer afinal de contas as nossas crianças e adolescentes também os nossos filhos a nossa razão de cumprir também a nossa missão aqui neste mundo e nesta vida e assim gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo para que eles possam se sentir cada vez mais motivados de estar junto com a gente nesse projeto importante que vocês estão realizando então uma frase que eu acho interessante você foi muito certeiro nas colocações uma frase que eu levo comigo que é assim quem não vive para servir não serve para viver então assim se a gente não puder ajudar quem está próximo quem está precisando qual que é a função nossa nesse mundo então é uma frase que eu levo comigo é lógico que a gente precisa ter o financeiro a gente tem família mas na medida que você pode ajudar o próximo a gente tem que deixar a nossa colaboração eu queria primeiro agradecer mais uma vez o seu espaço aqui no seu programa agradecer o Ferdinando por ele ter aceitado esse desafio porque é um desafio vai ser um desafio sim com certeza e assim como o Ferdinando comentou tem uma frase que eu aprendi com o Léo do Instituto Mandau do Instituto lá em Belo Horizonte que é do Gandhi que ele fala assim se você quer a mudança você tem que ser a mudança então a gente fala muito sobre inclusão e eu por conta do Rafa a gente fala muito de inclusão social de trabalhos de inclusão para colocar ele a se desenvolver então acho que esse projeto vem muito com relação a essa frase não adianta nada eu ficar falando de inclusão quero ver o meu filho jogar bola se eu também não se eu não conseguir fazer isso para outras pessoas se eu não conseguir fomentar então venho conhecer o T21 Arena Park a gente conta realmente com todos que tem um parente como eu falei um familiar um conhecido tragam ele aqui porque como o Ferdinando falou a gente não tem o objetivo principal de tornar nenhum jogador aqui para jogar na seleção brasileira de futsal mas o principal objetivo é fazer um trabalho de socialização com essas crianças com esses jovens colocar essas crianças para correrem aqui porque a gente sabe que atividade física é importante para eles a questão da autonomia é muito importante também e também da alegria deles porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente tiver uma equipe colocar eles para jogar por exemplo com uma ponte preta que a ponte preta também já tem um time de futsal a gente sabe qual que é a felicidade e a emoção de você estar participando disso então a ideia é exatamente essa então mais uma vez obrigado e venha conhecer o T21 Arena Parque é uma honra para mim poder ter colaborado aqui fraternidade solidariedade esperança é a nossa pauta de hoje aqui Arena Parque junto com o professor Ferdinando Eduardo Sato falando sobre o futsal um projeto de uma ação social brilhante legal demais aqui na cidade de Tantibai convido a você cada vez mais participar junto com a gente forte abraço espero que você possa continuar nos acompanhando aqui nessa nossa série de projeto do programa Olhar Ampliado Tantibai 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 Tantibai